Não fomos nós que escolhemos o positivo, foi o positivo que escolheu a gente. A experiência que eu tive, na verdade que eu tô tendo ainda aqui com o positivo, é sensacional. A proposta pedagógica, ela é muito interessante, ela é bem colorida, ela é bem didática, eu entendo que ela é objetiva, não gera dúvidas, são séries diferentes das crianças e eu vejo que são propostas diferentes, mas que atendem os objetivos. Eu amo o parquinho, porque tem brinquedo, deve botar aqui também, porque eu sei ler um pouquinho. A relação com a equipe pedagógica, eu digo pra vocês que ela é direta, eu não vejo barreiras hierárquicas pra gente poder conversar com o pessoal. Eles são muito prontos no atendimento, eles são diretos na resposta, muito orientativos, não deixam passar nada, a gente sempre tem realmente o retorno do que nós perguntamos a eles e são sinceros. Em relação à segurança, eu me sinto bem tranquila. Quando eu deixo as crianças aqui na escola e volto pra casa, pra minha rotina, eu me sinto confortável, porque eu sei que não vai ter como nada externo acontecer aqui, em condições normais, eles não vão sair também da escola sem a gente estar sabendo. Então, essa questão da segurança, pra mim, me conforta bastante. Eu consigo ter a minha rotina com paz de espírito, sabendo que quando eu voltar pra buscá-los aqui no final do expediente, assim, no final das aulas, eles vão estar aqui me esperando de forma tranquila, assim, sem nada maior que pudesse ter acontecido. Me sinto bem protegida. E eles também. Eu gosto do colégio porque tem os meus amigos. O que eu mais gosto é disso, é das cores, da alegria dessa escola, do profissionalismo que eu vejo, do material didático, da localização, da infraestrutura, do carisma, do profissionalismo, ou seja, é um pacote. Eu vejo, assim, que cada dia acaba sendo um dia melhor.